E o acesso aos livros sempre esteve restrito a uma determinada parcela da população, especialmente em decorrência dos altos custos dos títulos impressos. Mas você já imaginou encontrar um livro novinho, assim, esquecido, e poder levá-lo para casa, sem culpa? É a campanha Esqueça um Livro e Espalhe o Conhecimento. Esse ano, o Rio Preto também participa dessa ação. Um simples gesto que pode mudar o dia de uma pessoa. Seleida encontrou no banco esse livro e gostou de saber que vai poder levar ele para casa. Eu já achei interessante porque a primeira página aqui é de uma menina. Isso é uma coisa muito especial, sabe? A pessoa está passando por outra pessoa. Carlos ficou surpreso com o presente que foi deixado, bem ao lado dele. Eu vi aí, mas talvez a pessoa esqueceu aí, tá? Aí eu falei, vou ver se ele volta para pegar, né? Tem um bilhetinho lá no livro, né? Tem, tem. Lê em voz alta, por favor. E você que achou esse livro, agora ele é seu e espero que goste. A ideia é justamente essa, espalhar o conhecimento e fazer com que um maior número de pessoas tenha acesso à leitura. E qualquer pessoa pode fazer isso. Basta colocar um bilhetinho no livro que você já leu ou não quer mais e simplesmente esquecê-lo num lugar da cidade. O conceito Esqueça um Livro surgiu nos Estados Unidos em 2001 e não demorou para se espalhar por todo o mundo. A ideia é causar um verdadeiro efeito em cadeia em prol do acesso à leitura, através de uma proposta bem inusitada. Pela primeira vez, Rio Preto participa dessa ação. Vários livros da Biblioteca Municipal foram esquecidos e deixados em algum lugar da cidade. Quem sabe esse leitor volta para a biblioteca, né? Porque a biblioteca sem o leitor não representa nada. Hoje, as pessoas leem pouco. Flávio trabalha na Biblioteca Municipal de Rio Preto e foi um dos que ajudaram a espalhar a leitura pela cidade. Eu achei bastante gratificante poder compartilhar aquilo que nós temos de melhor, que é a literatura. Às vezes a gente tem livros em casa que a gente já leu, está lá empacado na prateleira. E é isso daí, poder doar de si aquilo que nós temos de melhor. E lembram do livro que eu deixei no banco, no meio da reportagem? A Neide estava passando pelo calçadão e achou. A manicure, que não tinha o costume de ler, aprovou a ideia e vai levar para casa uma obra de Cecília Meireles. O incentivo para a gente ler, que a gente adquire mais experiência e tal, e onde está as poesias para a gente ver no dia a dia.